Música Conseguiu tirar de novo o Botafogo, vai insistir o São José, momento de pressão do Zequinha Na área, o toque do Marco O Dereck O São José vai tentar chegar de novo, ó Um Iago na área, cortou, Iago cruzou O zagueiro falhou, o atacante também Insiste o Zequinha, o chute do Dereck Bateu pra defesa do Maurício, vamos rever o lance Olha o Iago, levantou, o zagueiro fura O Dereck também, o zagueiro que furou foi o Carlos Henrique Escanteio pro Botafogo Lançamento na área, o toque de cabeça, a bola passa à direita Agora boa chance do Botafogo e foi depois do escanteio Sempre bom ver golaço, né, daqui a pouquinho Prêmio Denner, vamos ver a tentativa ali na entrada da área Bonito, toque de letra, o Tigrão bateu Vai na trave, a bola com a defesa do Arthur Quase, quase o Botafogo abre o placar E chegada bonita Dá uma olhada no toque de letra E agora a chance de contra-ataque do Botafogo Raí, vem trazendo, vem conduzindo Se apresenta o Jefinho, bola pra ele, Jefinho bateu Cruzado, jogou pra fora Quando saiu o chute do Jefinho já dava pra ver que ia pra fora ali, né Ó, não foi forte Vai pra cima do Juan, Jefinho abriu espaço, bateu cruzado Espalma o goleiro, voltou pro Tigrão Ele pega mal na bola Uma grande chegada do Botafogo agora Jogadaça do Jefinho Tem o Lessa pra cobrar com a perna direita Tem o canhoto Raí É o Raí que bate fraquinho Mas com veneno A disputa, o Liberato ganhou Tocou pro Raí O Raí vai experimentar de longe Espalma o Arthur Viu bem lá o espaço que tem o Jefinho Olhou pra área, cruzou Tigrão pra fora Dispara atrás do Botafogo Pega mais aberta agora a defesa do San José O cruzamento vem na entrada Ajeitou Raí, bateu Espalma o Arthur Mais uma defesa do goleiro do Zequinha O Fogo joga no campo do adversário Então não há muito o que fazer Olha o Iago, passou Chegou o San José Léo domina Bates Palma o Maurício Vai pra bola Carlos Henrique Vai pra bola De perna esquerda No travessão Acabou O Botafogo Vai pra terceira fase Da Copa São Paulo De Futebol Júnior 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri